Muitos brasileiros não estão acreditando que esse vídeo é real Aí você pede um Uber aqui nos Estados Unidos Olha só o que que chega pra mim buscar De Uber Somente um Tesla Será que tem poder de compra aqui? Oi meu amigo Como você está? Você está indo para o Deerfield, certo? Sim É Pompa no Beach Ah, Pompa no Beach Isso é sample, certo? Sim, sample Tem gente que entrega a pizza de Tesla Pra você ver o poder de compra que tem aqui Uber de Tesla É fácil comprar carro assim? Isso é Estados Unidos, né? No Brasil, carro de milionários aqui Aqui é apenas de um Uber Tem muitos brasileiros falando que esse vídeo é mentira Dizem que quem mora nos Estados Unidos E trabalha com transporte de aplicativo Dizem que não tem esse carro todo Tesla Porque tá ligado que Tesla lá é caro, né? Eles falam que isso aqui é mentira Isso aqui é pra iludir as pessoas Pra sair do Brasil e morar na terra do tio Sam Sendo que o Trump vai deportar os caras Enfim, os caras que é... Mano, enfim Eles falaram que esse vídeo é mentira Será que é mentira? Tem um parça meu, tá ligado? Que mora lá Em Las Vegas Las Vegas Ele mora já faz um tempinho já O cara tá andando de Mustang O cara tá andando de Mustang O cara, mano O cara tava andando de Mustang Tava andando de Porsche E é claro, é ralado Cê rala pra bu Tu rala pra caraca Tu rala, velho Rala Mas você consegue ter as coisas Aqui você rala Você não consegue ter Por quê? Ó Ó a taxa Ó Ó Enfim Você acha que esse vídeo é mentira? O motorista de transporte aplicativo consegue ter um carro desse? É um pouquinho Acho que esse vídeo é me não aceito E aí E aí É muito importante